MÚSICA MÚSICA Ela não sabe ainda, mas eu vou ser o grande amor da sua vida Só falta ela se apaixonar, mas essa hora vai chegar E na cabeça dela, eu só sou mais um, o esquema será com ela E vai lutar, batando e põe lá fora, não sabe eu, filho, essa história Nós dois na cama, no meu quarto, me dá sorteio A hora que a mão tomou menos um barato Na cama, no meu quarto, a gente dorme se pegando e a corda vai sonar Na cama, no meu quarto, me dá sorteio A hora que eu vou com o anjo parado Na cama, no meu quarto, a gente dorme se pegando e a corda vai sonar Tenta assustador pra todo lado Cadeu o grito dos cachaceiros da quilostrada E vai lutar, batando e põe lá fora Na cabeça dela, eu só sou mais um, o esquema será com ela E vai lutar, batando e põe lá fora, não sabe eu, filho, essa história Nós dois na cama, no meu quarto, me dá sorteio A hora que eu vou com o anjo parado Na cama, no meu quarto, a gente dorme se pegando e a corda vai sonar Na cama, no meu quarto, me dá sorteio A hora que eu vou com o anjo parado Na cama, no meu quarto, a gente dorme se pegando e a corda vai sonar Entenda assustador pra todo lado Entenda assustador pra todo lado Entenda assustador pra todo lado Boa noite, gente Seja muito bem-vindo no show do Diego Arnaldo Mas é um prazer estar aqui com vocês nessa noite, né Diego? O que é demais, parceiro? Pessoal é o seguinte Eu sei que tá meio friozinho Mas eu falo uma coisa pra vocês Eu tenho coragem de amanhecer aqui com vocês hoje, meu Tenho coragem, joga a mãozinha pra cima Bate a palma na mão, assim Nós todos acabamos Com o negócio parado Na cama do meu quarto As entidades se pegando Tira o braço Na cama do meu quarto Vem dessa meia-hora de amor Com o negócio parado Na cama do meu quarto As entidades se pegando Tira o braço e chocando Pedaço de amor pra todo lado Pedaço de amor pra todo lado Pedaço de amor pra todo lado Vou criar coragem Vou criar coragem Pedaço de amor pra todo lado Pedaço de amor pra todo lado Pedaço de amor pra todo lado E não vai ser tomada, e vou te recitar Escrevi, recebei, mas provavelmente só solicitamos Vai ter um alto bem curtir de alguém apaixonado Eu juro que o que eu ia dizer Eu tô morrendo de saudades de você Então volta a beber, volta a beber Escrevi o que eu ia falar Eu tô morrendo de vontade de te amar Então deixa eu te amar, deixa eu te amar Escrevi o que eu ia dizer Eu tô morrendo de saudades de você Então volta a beber, volta a beber Eu tô morrendo de vontade de te amar Então deixa eu te amar, deixa eu te amar Eu tô morrendo de vontade de te amar Eu tô morrendo de vontade de te amar Eu tô morrendo de vontade de te amar, deixa eu te amar Eu tô morrendo de vontade de 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 te amar Invento uma história pra ele em minha pista Já me fala no lugar que eu te busco E se dá vir a copa, não importa o lugar Eu que já sou O violão, o meninão O violão chitão, assim Se for em meu lugar Eu não suporto mais de ver você com ele Faz amor na minha cama É uma história que me ama Mas a noite você volta e vai dormir nos braços dele Ciumes Sente só seu amante, mas sinto ciumes Se não sente mais nada por ele Assume Que eu falo na cor de bater Eu moro na lula de mel Se vira Invento uma história pra ele em minha pista Já me fala no lugar que eu te busco E te dá vir a copa, não importa o lugar Ciumes Sente só seu amante, mas sinto ciumes Se não sente mais nada por ele Assume Que eu falo na cor de bater Que eu falo na cor de bater Se vira Que eu falo na cor de bater 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 Mas já você vai precisar de mim Mas já você vai precisar de mim Mas já você vai precisar de mim